Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de sentimento Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Achei Chegou meu carnaval E ela não desfilar Eu chorei Na minha vida eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu canto amei E saí meu samba O ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou desfilar pra mim Minha escola Estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de sentimento Em retalhos de sentimento Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não desfilar Eu chorei Eu chorei Não pensei Não pensei que mentia A carocha que eu canto amei Não pensei que mentia O carnaval Ela não desfilar Ela não desfilar Eu chorei Eu chorei Eu chorei Não pensei que mentia A carocha que eu canto amei Não pensei que mentia A carocha que eu canto amei Não pensei que mentia Não pensei que mentia A carocha que eu canto amei Não pensei que mentia A carocha que eu canto amei Foi A parureia